Tá gravando? Vamos lá, velho! Quem fo... Que bicho! Oi! Olá, rapaziada! É isso, vamos gravar sobre o K-Pop, um ritmo que a gente não sabe de nada, só sabemos que sou coreano, e a gente veio até um grupo chamado 7th Eyes, que eles fazem cover de uma banda aí, que eu não sei o nome ainda, mas a gente vai descobrir. Venham com a gente nessa experiência. É uma coisa muito engraçada falar sobre isso, porque o K-Pop meio que foi uma coisa marcante na época da minha vida, tipo, quando eu era mais adolescente, quando eu tinha uns 13 anos, por aí, e me fez, assim, muito feliz, tipo, me fez ser mais alegre, me fez eu descobrir minha paixão por artes, por dançar, por cantar, interpretar, todas essas coisas. Então, o K-Pop foi realmente muito marcante na minha vida, e é uma coisa que eu vou levar para o resto da minha vida, tipo, de fato, uma coisa muito importante pra mim. Tchau! 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 Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL O que você acha sobre o K-Pop? Eu acho que é a nova sensação do verão da próxima década, não é não? Acho que a Ásia vai virar, ela já tem uma questão econômica forte, agora cultural, que é só da Coreia, de outros lugares. Qualquer adolescente hoje em dia é ligado a isso. Você pergunta para um adolescente, você gosta de rock? Você gosta de rock? Não, nem sabe o que é. Mas aí você fala vários nomes esquisitos, e tem alunos que estudam coreano, porque o sonho é ir para a Coreia. Então é muito forte. A CIDADE NO BRASIL E voa! Eita, eu tirei o peito! Você ouviu? Viu? 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 Bom, minha experiência com o K-Pop foi muito boa. Não esperava tanto, sabe? Sempre tinha muito preconceito com o K-Pop. E cheguei lá, são pessoas normais até. Todos conversam bem. Amoram no McDonald's e dançam bem. Não esperava isso. Gostei do K-Pop. E aí? Aqui em off, querido. Não, não. O que você realmente acha do K-Pop? É, nada contra, mas também nada a favor, sabe? Deixa eles lá. Então, o meu apoio é que eu sempre achei que o K-Pop é um estilo de música muito fraco. Com letras muito fracas também. É só um produto estadunidense feito na Coreia. E a minha visão mudou. Tem adultos gostando de K-Pop também. Eu achava que era só criança. Mas agora eu sei que tem adultos. Mas fora isso, as pessoas são legais. As danças são difíceis. E é isso aí. Sem preconceitos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?